Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar um vídeo de como fazer esse rabo de cavalo com aquela trama de cabelo das extensões da Irresistible Me. Não é um kit de extensões, é uma traminha só, única, com quatro clipes de tic tac que eu já fiz vídeo aqui, vou deixar o link aqui mostrando quando eu recebi essa trama de cabelo e naquele vídeo eu falei que ia fazer, que dava pra fazer também rabo de cavalo com ele apesar que não é extensão própria pra rabo de cavalo, mas você pode fazer e fica legal também então quem quiser aprender a fazer esse rabo de cavalo aqui, eu tenho dois jeitos, duas formas que eu consegui que eu encontrei pra fazer o rabo de cavalo, tá bom? Quem quiser ver, vem comigo então gente, você pega o cabelo pra fazer o rabo de cavalo eu já testei duas formas de colocar esse rabo de cavalo um é esse, ó, você pega o cabelo, parte aqui, ó, abaixa um pouquinho da orelha se você tiver o cabelo bem cheio, o melhor vai ficar ó, você parte assim com as mãos mesmo, ó, tá vendo? deixa assim aí você coloca pra cá, pra frente pode segurar-se com a piranha e aí você pega as extensões, que já tá aqui com os, é, dentinhos abertos, ó e de vez de você prender ela aqui embaixo, como sempre faz pra colocar as extensões você vai prender ela, você vai prender ela aqui pra cima bem na linha aqui que você amarrou aqui você centraliza aqui, prende e depois prende os da pontinha aqui aí vai ficar um cabelo assim, ó preso a trama pra cá e sobrou esse restinho aqui que o que é esse restinho aqui de cabelo? é isso que você vai cobrir as extensões, entendeu? se tiver mais cabelo mais cheio que eu e não tão fininho, vai ser melhor aí agora eu vou soltar aqui a piranha e vou, ó começar a fazer o rabo e aí, gente, ó se tiver alguém pra fazer pra você melhor ainda mas senão você tem que ficar olhando com o espelhinho pra ir cobrindo bem as extensões com o cabelo que sobrou o cabelo que você deixou aqui, pouquinho, que você dividiu você vai cobrindo as extensões aí quando você achar que cobriu bem ou você pega um espelhinho e olha no espelho pra ver se cobriu bem ou se alguém tá fazendo pra você, como eu disse é melhor você pega uma xuxinha de cabelo que eu já ensinei a fazer esse tipo de xuxinha aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo só vai procurar xuxinha de cabelo, moda by new que você vai encontrar aí você amarra aqui, ó e fez seu rabo de cavalo com a trama das extensões e resistiu o meio aí você vai arrumando assim, ó com algum pedacinho que possa ter aparecido e ó ó o cabelão que ficou e essa cor de extensão vou deixar aqui é igualzinha ao meu cabelo, gente ah, e eu testei agora, gente eu lavei lavei essa extensão de cabelo hidratei coloquei condicionador deixei secar sozinha sem secador e depois pranchei ficou ótima que é o que faltava fazer nas extensões provar se ela realmente aqui, tá vendo? ficou amarradinho aqui normal, ó essa é uma maneira de fazer o rabo de cavalo a outra, qual é? vou tirar aqui a outra é você vai fazer o rabo de cavalo com seu cabelo mesmo só que aí é bom você prender com outra xuxinha mas assim aqueles elastiquinhos mais fininhos e depois você pega aqui o cabelo a trama de cabelo e você vai envolver aqui, ó você vai tá vendo? depois você fez o rabo de cavalo no seu cabelo você vem aqui e fecha aqui e cobre assim envolve envolve aqui o rabo de cavalo tá vendo, gente? só que aí você tem que cobrir com um lenço alguma coisa assim uma fita deixa eu ver vou procurar aqui e assim você cobre, gente pode ser menorzinho aqui aí você cobre mas, ó o rabo de cavalo que fica enorme, ó mas, assim eu acho melhor a outra técnica aquela que você bota aqui embaixo mas aí, ó pra gravar vídeo quem grava vídeo então, ó fica super legal meu cabelo se eu fizesse um rabo de cavalo assim ele tava até aqui e, ó como eu tenho mais de cabelo agora, ó tá vendo? então, é isso, gente vou deixar a cor do cabelo aqui o link da empresa onde você pode comprar é um site americano tá tudo em inglês você traduz a página quando você for comprar tem que ter cartão de crédito não sei se paypal também pode ser outro sistema de pagamento vocês olham lá e aí vocês podem comprar o cabelo aguenta é cabelo 5% natural você pode lavar eu lavei esses dias deixei secar pronto passei pranchinha ele pode fazer babyliss pode fazer tudo então e você tem muitos tons de cabelo e você encontra com certeza um próximo bem próximo ao seu tom de cabelo tá bom, gente? então é isso espero que vocês gostem do vídeo não esqueça de avaliar o vídeo dá um gostei se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo beijo tchau 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 tchau